Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Lívia Teodoro, esse é o canal do blog na Veda Negra e hoje é dia de Veda. O mês tá quase acabando, eu consegui postar quase todos os vídeos, né? Ficou faltando um vídeo só, mas enfim, imprevistos acontecem. E hoje eu vim mostrar pra vocês no Veda os produtos acabados do mês. Como vocês sabem, já tem um tempinho que eu tô usando tranças, eu fiquei em fevereiro e março de trança, dei uma descansadinha em abril, mas logo coloquei as tranças de novo. Então esse ano vai ser difícil vocês verem vídeos de produtos acabados, porque eu tô usando só quando eu tô sem tranças, né? E eu pretendo usar muita trança aí até o final do ano pra estimular o crescimento do meu cabelo e pra mudar a cara também. A maioria deles já tem resenha aqui no canal, tá? Então, vou falando dos produtos e vai tá aqui no card o link do vídeo que eu já falei de alguns deles, tá bom? O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é esse... Acabou! É o primeiro pote, eu abri esse pote tem praticamente um ano e acabou agora, em março. Tá certo que eu revezo, né, com outros cremes de pentear, mas é esse aqui, o show de hidratação. Já tem resenha dele aqui no canal, é um dos vídeos mais vistos aqui do canal. A resenha desse creme, tá? Tá mostrando a aplicação, como que fica o resultado e ele é muito maravilhoso. Eu iniciei agora o segundo pote dele, o cheirinho é muito bom. Acabou mesmo. Eu iniciei agora o segundo pote dele, o cheirinho é muito gostoso e ele deixa o cabelo com efeito maravilhoso. Com certeza é um dos meus finalizadores favoritos e rende pra caramba! Tá certo que eu revezei com outros produtos, mas ele rendeu demais, assim. Durou muito, 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 muito porque você tem que usar muito pouquinho, tá bom? O próximo que acabou, e esse daqui finalmente acabou, é a gelatina pra day after da Salon Line, como se fosse a primeira vez. Eu comprei assim que saiu, porque eu fiquei louca pra testar, muito animada pra ter um produto pra day after, mas ela não deu certo pro meu cabelo. Se eu passava ela no dia seguinte, ela desmanchava, porque ela é muito pesada, então ela desmanchava a definição do meu cabelo e virava uma farofa. Sem contar que ela deixava aquele pozinho branco. Então eu passei a usar ela como finalizador no lugar do relaxante natural. E aí eu colocava um pouquinho dela, um pouquinho de creme e deu pra acabar. E por último, que também acabou esse mês, foi esse. Esse daqui é o meus cachos ativador de cachos. Ele tem duas versões. Ele tem essa versão aqui, que era do pote, que já era. E ele tinha a versão, ele tem a versão no potinho compridinho, que já tem um vídeo mostrando como eu uso ele pra revitalizar o cabelo. Vou deixar aqui no card também pra vocês assistirem. Esse daqui é muito bom, ele tem, ele deixa o cabelo menos definido que aquele primeiro que eu mostrei pra vocês. Mas ele deixa o cabelo com muitos day afters, assim, ele reduz muito o frizz. A gente sabe que cabelo crespo tem frizz, mas sabe, o cabelo ficar embolado ou ficar cheio de frizz depois de uns dias, ele reduz essa possibilidade, tá? Tem proteção solar e fala que é pra cabelos, pros três tipos de cabelo. Então acabou esse mês também, esse daqui, da meus cachos da Embeleze, que é muito bom também, tá, gente? Pra quem gosta de um creme mais leve, eu super recomendo esse. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like no vídeo se vocês gostaram e se inscrevam no canal pra não perder os próximos vídeos. O mês tá acabando, mas mês que vem vai ter série de vídeos sobre maternidade. Pois é, mês das mães eu vou falar um pouquinho sobre maternidade aqui no canal, coisa que eu não falei muito nesse VEDA. Então já se inscreve no canal, like no vídeo se gostou, beijo enorme pra vocês, até amanhã e tchau, tchau.